Now this is a story all about how my life got flipped turned upside down And I'd like to take a minute and just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air Smith Pet na área Galera, eu já vou começando aqui pedindo desculpa aí pelo título do vídeo, tá? Porque se eu não apanhar um título assim, eu sei que não vai dar visualização isso Eu preciso que vocês vejam as coisas que estão acontecendo, tá? Então vamos lá Galera, o que que tá acontecendo novamente? Quer dizer, é uma coisa que nunca parou, né? É, então, aquele vagabundo do Rony agora tá vendendo um Infinity Pet, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o produto no Mercado Livre, galera, ó Tá? Entendeu? Olha, o cara tem coragem de cobrar 73 reais num pet que é gratuito, galera Já enganou 12 pessoas nesse link, tá? Então, galera, isso aqui é um tipo de gente que é inferno direto, esse vagabundo Só atrasa a vida dos outros, galera E esse ele faz em praticamente todos os pets Então, galera, eu vou pedir pra vocês, pelo menos, compartilhar o vídeo, tá, galera? Não precisa denunciar, não precisa dar dislike em vídeo Porque isso não vai adiantar nada Nada Você denuncia no Mercado Livre e o Mercado Livre vai falar que ele não infringe nenhuma regra do Mercado Livre Então, é uma coisa que não adianta Mas se você compartilhando com mais pessoas, cara Muita gente vai saber o lixo que é Rony Patterson, beleza? Galera, olha isso, cara Olha isso, cara É o Infinity Pet, o cara não tem vergonha E olha... não O pior é isso aqui, ó O pior é isso aqui Pera aí Vou mostrar aqui pra vocês Deus é fiel Esse demônio desse cara Esse filho da mãe, cara Nossa, não posso nem apanhar a mãe dele no meio Que a mãe dele não tem culpa da merda do filho que ela tem Pode ver aqui, tá na página do Infinity Pet Alpha Infinity Pet Todo mundo já sabia, né, galera? Mas, tipo assim É muita sacanagem, cara Muita sacanagem, galera Então, eu tô pedindo pra vocês compartilharem aí no Facebook, no WhatsApp Ajuda a divulgar Pra mais pessoas saberem o lixo que é esse Rony Tá? Então, galera Muita gente ainda não acredita nessas coisas e tal É... Se você entrar aí no meu canal e ir lá em vídeos Procurar por esse vídeo aqui, ó Tá? Eu fiz esse vídeo pedindo pra Dono se ajá Quando ele fazia isso no LP Aí eu obtive uma resposta, né Que tá aqui na merda do canal dele, ó Que ele esclareceu, não sei o que Aí eu dei a resposta Que foi nesse vídeo aqui, ó Que aí eu mostrei o patch que ele vendia Todos os arquivos com o nome de LP Esse vagabundo Não sabe nem... Galera, ele não sabe nem criar patch Esse vagabundo, cara É um vagabundo Sem vergonha Pilantra do caramba E os vídeos deles você não pode dar dislike Não pode dar like Não pode comentar Por quê? E o medo? Então, galera Vou pedir pra vocês compartilhar o vídeo, cara Pra mais pessoas saberem do lixo Que é esse Rony Patterson É um lixo de pessoa Entendeu? Só engana a pessoa Não faz merda nenhuma Essa porcaria desse cara Então é isso, galera Compartilha o vídeo, galera Ajuda a compartilhar o vídeo Pra mais pessoas saberem Porque você comprar uma merda Que esse cara faz aqui Você vai tá pagando R$ 73,00 num pendrive, galera Porque o patch é de graça Você vai tá pagando R$ 73,00 num pendrive Então Tem que avisar Tem que compartilhar Beleza, galera? Então, galera É isso aí E quem compra também Quem compra essas merda dele aí Que esse vagabundo faz Galera Também tem que vazar Entendeu? Comprou, vaza Libera Libera pra geral mesmo Já é de graça Mas pelo menos Tem que tentar fuder Esse vagabundo Então é isso aí, galera Bora Deixar seu like no vídeo Deixar seu comentário Beleza? E Compartilhar bastante, cara Não vai Não adianta Eu sei que não vai adiantar Ele não vai parar com isso Mas Eu sei que Quantas mais pessoas Ficarem sabendo Entendeu? Vai ser melhor Muitas pessoas já me falaram Que comparam O pet dele Depois do meu canal Dos meus vídeos Eles ficaram sabendo O que ele faz E tal Fica pegando os pets grátis E vendendo esse lixo Então, galera Eu só vou pedir uma coisa Só compartilha o vídeo, cara E isso que é o problema, galera Aí depois aparece um monte de pet paga aí Aí a galera reclama Mas, pô Imagina você fazer um pet Você vê um vagabundo desse Vendendo Você já tem noção Que o cara vai fazer isso Mas, cara Desanima muito, cara Desanima muito E por isso que a maioria Tá sendo pago Por causa disso Se for pra ganhar Que ganha quem cria, né? Então é isso, galera Pelo menos Compartilha o vídeo, tá? Pra chegar ao mais Mais próximo aí De De muitas pessoas Tá? Então é isso Obrigado Deixa o seu like Deixa o seu comentário aí E bora derrubar esse vagabundo Sem vergonha na cara Esse lixo É um lixo de pessoa Na verdade, né, cara? Não dá nem pra chamar de pessoa Na verdade Galera, ele não é de hoje não, tá? Quem não conhece aí Quem é mais antigo no canal Sabe que já vem de tempo Pedindo pra denunciar Esse vagabundo Então Não adianta ele querer Fazer vídeo de esclarecimento Que é um vagabundo mesmo Não deixa nem a gente Comentar nos vídeos dele Tem medo, né? Então é isso Se você quer ver aí Eu vou pedir pra vocês aí Que é mais novo no canal Pra verem esse vídeo aqui, ó Tá? E depois esse aqui Que eu desmascaro esse lixo Então é isso, galera Avisem geral Compartilhem no Facebook Compartilhem bastante, cara Pra pelo menos A galera ficar ciente Do que tá acontecendo, sabe? Então é isso aí, galera É nóis Fiquem com Deus Valeu Fui Fui